Oi gente, estamos aqui com esse pãozinho de sal sem glúten, olha que bonito, das gostosuras naturais aqui de cruzeiro, ele é sem glúten, tem pra vender lá na loja da erva doce, onde eu fui buscar, fresquinho. Agora ele vem embaladinho assim a vácuo, tá? Agora a gente tira daqui, eu vou colocar um pouquinho na airfryer pra ele voltar com a crocância e já mostro pra vocês. Gente, aqui ó, já tirei da airfryer, olha o barulhinho da crocância dele antes de eu cortar, ó. Ui, que eu tô gravando sozinha, tá um pouco difícil, olha. Olha isso, casquinha igual ao pão de sal, ao pão de sal tradicional, gente, olha isso. Agora eu vou cortar. Gente, agora eu vou cortar ele, ó. Olha essa crocância, gente. Meu Deus. Olha. Saiu da formacinha, gente. Mas pode comer com o que você quiser, que não tenha glútena, geleia, queijão, que eu vou preparar o meu aqui e já volto. Gente, já preparei o meu lanchinho. Agora vamos lá. Vamos lá, só o barulhinho dessa delícia, gente. Hum. Vamos lá. Maravilhoso, gente. Não tem nem o que dizer. Façam lá na loja da erva doce. É uma delícia. Ele tem uma geléia de morango lá também maravilhosa, sem glúten. Gente, olha. Não tem conservante igual os outros. É fresquinho, gente. Uma delícia. Tem uma diferença no sabor enorme. Meio dos industrializados que a gente acha no supermercado. Não tô conseguindo nem falar direito, gente. Tô comendo aqui. Mas é uma delícia. Eu super recomendo. O pacotinho vem com seis unidades. Dá pra congelar, guardar na geladeira. Olha. E vai ter uma novidade lá. Tem um outro pãozinho com damasco e nozes. Que é maravilhoso. Eu experimentei lá. Se eu fosse vocês, ó. Perde tempo de comprar no supermercado industrializado não, ó. Vai nesse aqui que é garantido. E tchau.